Sim, a minha síndica está chegando, mas eu tenho visto um certo rato, mas eu me senti em um celebro de Tinaruba. O meu pai é que muitos não sabem cantigas, porque tem um programa, tem cantigas de fada, um cantigas como assim, não é? Um cantigas como assim, não é? Para três, esse é o mensagem. E não está contando uma história, não é? Eu tenho visto que muitos não estão vivos aqui na casa. Então, de meio hora, eu vou estar em casa, vou estar em comunicação, vou estar em casa, porque eu tenho visto que eu sou muito pequena, não é? Eu estou muito jovem para mim, eu não vou estar em casa, não vou estar em casa. Para contar exatamente sobre a droga. E eu vou estar com um mensagem, não é? É cantigas, e eu vou falar, 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 eu vou falar. Eu vou falar, eu vou falar, eu estou falando, o alcoólico está mal, o cigarrão está mal, então eu vou falar, eu não vou ter sua influência e o maior. Eu como é que eu viajo na família, não? Não, 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 isso é algo normal. Não, 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 não. Então, eu falo assim, não, 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 não.